E aí professor agora eu terminei a arte ficou mais ajeitadinha coloquei as lanterninha coloquei o estepe o retrovisor aí coloquei o farol ficou bonitinho muito obrigado pela ajuda muito obrigado pela pelas orientações eu sempre fico olhando lá no as postagens que o professor Julio coloca lá e a gente vai pegando os esquema eu fiz um esquema aqui também que imita a porta né lá fazer de conta que tem uma portinha ali na porta aí coloquei os retrovisor ficou parecendo a orelha de um coelho mas eu achei legal e valeu isso aí que eu acho muito legal eu fico babando aí nos nas coisas que os colegas posta né tem um pessoal aí que os camaradas é fera os camaradas postam os negócios aí dá até vergonha da gente mostrar o as artes que a gente faz né mas a gente tá começando começando agora vamos para cima aqui é isso aí parabéns meu agradecimento aí professor Julio ao Cláudio que faz a aí a arte técnica né e é isso aí ó isso aqui é o resultado tô muito feliz estou muito contente logo logo a gente vai aprimorando aí fazendo cada vez mais e melhor né